Música Chamou os dois capitães, conversou com os dois Tomara que faça realmente uma boa vitória de cruzamento, bola pra área Um toque de cabeça GOOOOOOOL É do Flamengo Um para o Flamengo 0 para o Madureira Será que o técnico do Madureira faz alguma coisa, mexe no time, torna o time mais ofensivo? É, porque aquilo que nós conversamos agora há pouco, né Dorão? Aí vem o naquilizamento na área, toque de cabeça A chance do empate GOOOOOOOL É do Madureira Léo Fortunato, o melhor jogador do jogo do último domingo Deixa tudo igual no jogo de hoje E bota o Madureira na frente de novo A bola pra área, tá lá preocupado O Marcelo de Berrique GOOOOOOOL É do Flamengo GOOOOOOOL Souza é o nome dele Souza fora da área E o Rony vem chegando aqui pela direita E o Rony vai pra cima da marcação Trabalhou com o Souza Renato, olha a chance do terceiro gol, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Flamengo GOOOOOOOL Renato Augusto é o nome dele Olha o Flamengo a chance do quarto gol Rony olhou pro Souza Veio pelo lado errado com o Clayton Complicou a vida do Clayton Foi pro chão É pênalti É pênalti A cobrança de pênalti O quarto gol do Flamengo Quatro para o Flamengo Um para o Madureira O ápio vai apontar o centro de campo O Flamengo é o campeão da Taça Guanabara de 2007 A 17ª conquista do Flamengo Da Taça Guanabara A primeira foi em 1970 Quatro para o Flamengo Um para o Madureira Devolveu os 4 a 1 do sábado de Cardaval Faz a festa do torcedor rubro-negro Pinta de vermelho e preto o Maracanã Faz a festa e o Flamengo é campeão